A solenidade de abertura da Feira do Livro do SESC teve início com o achiamento das bandeiras do Maranhão e de Caxias, ato realizado por brigadistas do Corpo de Bombeiros, ao som do hino nacional, tocado pela banda lírica do município. Esta é a 24ª edição da Feira do Livro, realizada pelo SESC de Caxias, que tem como foco o incentivo à prática da leitura. Este ano a feira está sendo realizada com o tema Terra de Poetas, levando em conta a herança poética de Caxias. Além disso, a realização de peças se atrais, como o conto A Marcelina de Arthur Azevedo. Tudo isso deixa as crianças encantadas. Você já olhou algum livro, gostou de algum, já leu alguma coisa? Já. Já os livros, já brinquei, já desenhei minha cara, um bocado de coisa. Porque aqui tem brincadeira, tem livro para a gente ler. Lembra o que foi que você leu da última vez? Da Branca de Neve, da Cinderela, dos Três Poiquinhos. Além das crianças, o público envolve estudantes de forma em geral, que podem visitar os estandes montados na área interna do Centro de Cultura. Esta professora fez questão de acompanhar os alunos da Escola São Francisco de Assis. Para a criança aprender, ele tem que brincar, ele tem que ver, ele tem que ler, ele tem que acompanhar, não só ler o livro didático, mas também os livros infantis, mostrar para ele como a gente está trabalhando agora, é esse o tema. A feira do livro segue até o dia 18 deste mês. Vai até sexta-feira, nós vamos encerrar às 19 horas no auditório do Sesc, com o espetáculo Exílio do Poeta, que é sobre a vida de Gonçalves Dias. Espero que os estudantes, as escolas, professores, incentivem seus alunos a participarem também, que é de grande importância, ações desse tipo.